Música Ai, ai, meu Deus, que vida é esta, que amanhã sempre é que você me aparente, o sol já está de fora, vou para o trabalho e você é hoje até agora, o sol já está de fora, vou para o trabalho e você é hoje até agora. Música Acho bom parar com esta mania de chegar em casa quando vem rompendo o dia, vou lhe dar o prazo até o fim do mês, ou vou separar em casa ou vai para o samba de uma vez. Música 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 Música